O Hospital Santa Terezinha já vem se preparando para essa epidemia, já há mais de 30 dias, dentro da sua evolução necessária. Durante a semana passada, nós já treinamos 100% da força de trabalho do Hospital Santa Terezinha, toda a área assistencial do hospital, toda a área administrativa, para estar preparada para um possível surto. Temos também a estrutura de UTIs, já sendo trabalhada também. Temos uma estrutura inicial de 16 leitos disponíveis de UTI, com todos os equipamentos necessários para serem utilizados, caso necessário. Temos uma enfermaria já separada para 27 pacientes, também isolada, com profissionais já sendo treinados e classificados, onde eles vão trabalhar especificamente para estas áreas. O Hospital Santa Terezinha é referência para a área pública, para 240 mil habitantes. São 33 municípios referenciados para o Hospital Santa Terezinha. Nós estamos nos preparando para isso, mas temos que deixar claro para a nossa região, para a cidade de Erechim, que existem outros hospitais em Erechim, existem outros hospitais na região. Como eu faço parte do comitê regional, existe uma equipe de secretários regionais, que estão trabalhando e fazendo levantamento de toda a estrutura da nossa região. Então, isso vai ser colocado, se houver uma epidemia maior, vai ser colocado em ação.